Novidade na seleção brasileira de basquete. Murilo e Nezinho, que venceram o Sul-Americano no domingo, se juntaram ao grupo que vai disputar o Mundial na Turquia. O repórter Marcos Pérez acompanhou o primeiro treino da dupla. As camisas são de basquete, mas eles estão jogando futebol. Se você pudesse escolher, se você fosse ser um jogador, se pudesse escolher, você ia querer basquete ou futebol? Futebol. Em um país de 190 milhões de habitantes, nem todo mundo precisa jogar futebol. É devido a títulos, né? Com títulos você aparece mais, você tem mais espaço na mídia. E conforme você vai ganhando, você vai adquirindo novos adeptos. A molecada gosta de ver o pessoal hoje da NBA, mas com certeza o Brasil fazendo um bom papel, a molecada vai gostar mais do basquete. João, Pedro e os amigos nem sabem, mas Nezinho e Murilo foram campeões sul-americanos dois dias atrás, com uma seleção de aspirantes ao Mundial. Foram os escolhidos entre 12 candidatos. Foi campeão, merecido, não pensava como vestibular, pensava em ser campeão. Os jogadores conversaram que todos queriam estar aqui, conversão entre a gente, moçada, se a gente não estiver unido e pensando aqui, nós vamos ganhar aqui e ninguém daqui vai pra lá. E essa foi a conversa, muito legal e graças a Deus eu tô aqui hoje podendo ir pra mais um Mundial. Nezinho e Murilo se apresentaram com uma medalha dourada no peito, mas não tem convocação garantida para o Mundial da Turquia. Estão muito próximos disso, é verdade, mas ainda terão que provar dia a dia, treino a treino, que merecem estar lá. O que é mais importante na sua avaliação? Os treinos, o comportamento, o que é que pode determinar uma vaga num momento como esse? Lactitudes, lactitudes positivas. Conquistar o sul-americano, o treinador, o Mundial, há muito por fazer pelo basquete nacional. Até o dia em que crianças vestindo camisas de basquete, estarão jogando basquete. Nesse dia, o Brasil voltará a honrar seus títulos de bicampeão mundial.